Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, fala demais. Otário fala demais, promete, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda de carro, de moto e mulher, mas nunca cai na real, não é isso que ela quer. É carinho, ela precisa, amor tem que ser puro, mas nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher, mas ele não cai na real, não é isso que ela quer. Carinho, ela precisa, amor tem que ser puro, mas de nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Tchau, tchau, tchau.